Nesta segunda-feira, primeiro dia em que Madrid começa a voltar à normalidade com autorização de retorno de algumas atividades, cerca de 300 mil pessoas circularam normalmente na capital da Espanha, evitando grandes aglomerações e usando máscaras. As autoridades locais distribuíram quase um milhão e meio de máscaras para trabalhadores de Madrid que dependem do transporte público. Entre 6 e 8 da manhã, o número de passageiros do metrô aumentou 34% em relação às últimas semanas, embora seja 80% menor em comparação com a mesma segunda-feira do ano passado. Nas estações e vagões, a hora do rush também foi amenizada. Às 7 e meia da manhã, as normalmente movimentadas estações de Lava Pies e de Plaza da Espanha permaneciam meio vazias. Dentro dos vagões, os passageiros respeitaram as recomendações de usar máscaras e manter uma distância segura de outras pessoas. Nas entradas das estações, os policiais também ofereceram máscaras, mesmo aos passageiros que já tinham suas próprias, para que elas sejam usadas apenas uma vez.